O IBGE divulgou os resultados da pesquisa da Pecuária Municipal, que traz informações sobre a produção pecuária em todos os municípios do país. Em relação à produção de alimentos de origem animal, a pesquisa da Pecuária Municipal mostrou que, em 2020, Rondônia produziu 998 milhões de litros de leite, passando da sétima para a nona posição de maior produtor brasileiro. Esta produção representou um aumento de 26,3% quando comparada à produção de 2016, porém, foi 11,5% menor que o quantitativo registrado em 2019. A variação na produção é reflexo da quantidade de vacas ordenhadas, enquanto em 2016 foram ordenhadas 600 mil vacas. Em 2019, foram 832 mil e em 2020, 695 mil vacas. No estado, em 2020, os maiores produtores municipais de leite foram Machadinho do Oeste, com 71 milhões de litros, Jaru, 68 milhões de litros, Ouro Preto do Oeste, 62 milhões de litros, Nova Mamoré, 51 milhões de litros e Porto Velho, com 48 milhões de litros. Estes cinco municípios ficaram entre os 100 maiores produtores de leite do Brasil, ficando nas posições 35, 38, 47, 81 e 93. A Feira Livre é um dos lugares onde é mais comercializado o ovo de galinha. De acordo com a pesquisa, a produção de ovos de galinha em Rondônia teve um aumento de 30,4% de 2016 a 2020, passando de 17 milhões de dúzias de ovos para 22 milhões de dúzias. O crescimento proporcional foi um pouco maior que o brasileiro, que registrou 24,1% do aumento neste período. Embora o município de Vilhena tenha apresentado queda na produção de ovos de galinha, continua como o maior produtor em Rondônia, com produção de 5 milhões de dúzias, seguido de Porto Velho, 4 milhões de dúzias, Cacual, 3 milhões de dúzias, Rolim de Moura, 1 milhão de dúzias, E de Paraná, 356 mil dúzias.